Música No ar seu perfume Embriagando a minha alma Esse desejo que nasce no meu íntimo Meus olhos puxam ela Chamei a mim mesmo a razão Controle Ai que situação Mas o sufoque era tanto Uma palavra acusada Uma conversa sem graça Ela sorriu e eu sorri Olhando pro céu Ficamos nós Mas o desejo que nasce no meu íntimo E me falei assim Eu quero estar aí Nós mãos na cama Você deitada E eu te amando Somos gemidos Enchendo o quarto todo Você dizendo Ai amor Meu te amo Eu quero estar aí Nós mãos na cama Você deitada E eu te amando Tô com os gemidos Enchendo o quarto todo Você dizendo Ai amor Tô meu te amor No ar No ar Somos gemidos Somos gemidos Com o meu Como a razão Controle Ai que situação Mas o sufoque era tanto Umas palavras contadas Uma conversa sem graça Ela sorriu e eu sorri Olhando pro céu Ficamos nós Mas o desejo que nasce no meu íntimo E me falei assim Eu quero estar aí Nós mãos na cama Você deitada e eu te amo Com os inimigos, eu sendo o quarto todo Você dizendo, ai amor, que eu não te amo Eu quero estar aí, nós dois na cama Você deitada e eu te amo Com os inimigos, eu sendo o quarto todo Você dizendo, ai amor, que eu não te amo Eu quero estar aí, nós dois na cama Você deitada e eu te amando Com os inimigos, eu sendo o quarto todo Você dizendo, ai amor, que eu não te amo Eu quero estar aí, nós dois na cama Você deitada e eu te amo Com os inimigos, eu sendo o quarto todo Você dizendo, ai amor, que eu não te amo Eu quero estar aí, nós dois na cama